Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Ai, gente, eu tô bom. Ai, final de semana é uma delícia, né? Quer dizer, mó desenho é fubá do céu. Porque o final de semana, nosso, já sabe, né? É choro, é ranger de dente. É vassoura pra cá, é pano pra lá, é pia, é louça, é roupa... Meu Deus do céu! Mas hoje, fubá, eu vim conversar com vocês porque vai juntando assunto, vai juntando assunto, eu vou deixando, eu vou deixando. E hoje eu peguei um compilado, fubá, por isso... Ai, pôs até... ameaça de processo. Odei sofrer, eu não posso com o negócio desse, fubá? Então eu vim aqui contar tudo pra vocês, que vocês merecem saber, a gente não pode estar escondendo as coisas, né? Antes de contar, que eu sei que vocês estão curiosíssimos, que eu sei que vocês não aguentam de curiosidade, estão se coçando a praia de orelha aqui, ó. Que nem aqueles cachorros caramelo, né? Se inscreva, fubá! Eu sei que não tá inscrito ainda, ó, eu vi uma estatística aqui no canal que a metade das pessoas que me assistem não tá inscrito. Agora eu pergunto o que que tá acontecendo no Brasil. Creva, não seja coração peludo, fubá do céu, chega nesse clandestino aqui. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube saber que vocês gostam do meu vídeo. Aperta o sininho também pra avisar vocês quando tem vídeo novo. E vamos conversar, então. Bom, antes de mais nada, fubá, eu quero agradecer a vocês, mas agradecer mesmo do fundo do meu coração, porque vocês fizeram, assim, aparecer um monte de inscritos no canal. Eu não sei se é a sua vizinha, não sei se é seus parentes, eu não sei se vocês estão pegando o celular e escrevendo. Apesar que tem muita gente, e eu tô recebendo um monte de mensagem aqui, de pessoa que tá falando que tá pegando o celular e tá escrevendo. Pessoa que falou, já escrevi três hoje, já escrevi cinco hoje. Então eu sei que tem gente ajudando. E, ó, e esse mês vocês bateram recorde de gente chegando no canal. Nunca na história desse canal chegou tanta gente de uma vez só no mês. Ai, eu não sei nem como que eu falo pra falar pra vocês que eu tô tão feliz. Mas eu tô feliz, fubá. Muito obrigado por todos vocês que trouxeram gente aqui pro canal. Continue fazendo assim, fubá. Eu quero vocês que nem uma formiga, assim. Vá trazendo, vá trazendo, que logo, logo, se Deus quiser, nós vamos ser um canal de um milhão de gente. Eu ia falar de um milhão de reais. Pode ser também, né? Quem sabe nós não fiquem ricos. Imagina nós tudo com um milhão de reais, gente. Nós se sentindo a Isadora Regina. Nada impede, né? Se Deus abençoar. Mas ajude, gente, o canal crescer. Continue ajudando que eu tô logo de feliz. Muito obrigado mesmo de coração. Esse beijo é só pra quem tá ajudando o canal a crescer, viu? Você que tá aí meio que requenguela pro meio da turma, faça a sua parte. Outra coisa que eu tenho que contar pra vocês, fubá, é assim... Essa semana, um amigo meu queria que eu conversasse com um dos seis que queria conversar comigo. É um dos seis que tem vontade de conversar comigo e ligou pro meu amigo pegar o telefone dele, trazer pra mim pra poder falar comigo. Eu fiquei morrendo de vergonha, gente. Eu morro de vergonha, eu sou muito tímido. Eu sou aqui, assim, com desenvoltura, com vocês na câmera. Mas pessoalmente... Ai, eu não sei onde que eu enfiei a cara. Eu tenho vontade de fazer que nem amestruz. Colocar a cara dentro de um buraco. Se o buraco estiver cheio de cerveja, melhor aí. Ai, brincadeira. Não, verdade. Vocês podem não acreditar, mas eu sou tímido com quem eu não conheço, fubá. Porque é assim, eu conheço vocês aqui através da câmera. Mas quando eu vejo pessoalmente, é outra vida. É outra história. É como se eu visse uma pessoa assim que eu nunca vi na minha vida. Na verdade, é uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, né? Daí é como se eu estivesse vendo um estranho. E fica difícil pra mim acostumar. Se vocês terem uma ideia de como que eu sou pessoalmente, é só vocês verem o primeiro vídeo aqui do canal. Eu sou daquele jeito pessoalmente, fubá. Quando eu não conheço a pessoa. Depois que eu conheço, daí eu sou que nem eu sou com vocês aqui na câmera. Mas como eu tenho intimidade na câmera com vocês... Já aconteceu de algum dos vocês me encontrar na rua, em algum lugar? Nem vocês vêm conversar comigo, eu só falo oi. E tento sorrir, mas eu não sei o que falar. Porque, né? Já viu, cara? Eu sou... Ai, eu acho que eu sou muito caipira demais. Eu tenho vergonha, fubá. Então, se algum dos vocês me encontrar na rua e ver que eu fiquei meio assim, é o meu jeito. Desculpe, fubá. Outra coisa. Eu percebi que muito dos vocês, fubá, torce por mim. Mas torce de uma maneira que eu não tô acostumado também. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Vocês sabem que agora que eu tô trabalhando no YouTube, eu tô comprando meu material de trabalho, né? E eu mostrei pros vocês a câmera, esse celular que vocês estão aí, que é um celular caro. As iluminação que tá aqui do lado. Alguma coisa ou outra que eu posso tá comprando, eu tô mostrando pros vocês. Só que eu fiquei com receio de mostrar, fubá. Porque eu fiquei pensando assim... Será que eu não vou parecer uma pessoa que quer se aparecer? Será que eles não vão deixar de gostar de mim quando eu mostrar as coisas que de repente eu consegui? Ou as coisas que eu conquistei? E os seis mostraram totalmente ao contrário pra mim, fubá do céu. Vocês são pessoas que torcem pra mim e torcem de verdade. E eu não tô acostumado com esse tipo de coisa. Vocês já viram falar assim que quando as coisas tá dando certo, não é bom a gente contar porque senão daí desanda? Eu tenho esse receio aqui de mim, fubá. Só que quando eu mostro as coisas pra vocês, não desanda. Na verdade, quando eu mostro pra vocês, melhora mais ainda. E eu não tô acostumado com isso, fubá. Das pessoas torceram pra mim assim de uma maneira tão sincera igual vocês torcem. Vocês não têm maldade comigo. E eu falo, fubá, a partir dos amigos. Porque até alguns amigos que eu tinha falavam que torcia tanto por mim. E a hora que as coisas começaram a dar certo, parece que esses amigos mudaram comigo. A gente percebe quando eu falo assim, nossa, eu conquistei tal coisa. Faz uma cara assim, muitos já nem andam mais comigo. E daí, fubá, a gente fica cabreiro, né? Porque a vida da gente é assim. Vocês prestem atenção na vida dos seis aí. Não tem amigo que, na verdade, se o seis contar, parece que ele bota um olho gordo e a coisa não dá certo? E daí, não que eu tô falando que os seis são os olhos gordos, eles são assim. Mas eu ficava com um pouco de receio de mostrar pra vocês as coisas que eu tava conquistando e os seis deixar de gostar de mim. E quando eu fui mostrando, fubá, eu percebi que parece que vocês adoram mesmo. E aí, eu fico super feliz. Muito obrigado de coração por vocês que torcem por mim. Vocês mostram que vocês são amigos de verdade mesmo, gente. Tudo que eu conquistar, eu vou mostrar. Tem umas coisas aqui em casa pra mostrar, mas vocês calma, que vai chegar a hora. É a primeira vez que eu tenho pessoas assim, torcendo pra mim de verdade. Fora a mãe, né? Que a mãe torce de verdade, sempre torceu. E alguns amigos também. Muitos dos seis estão pedindo vídeo mais longo. Pra eu fazer um vídeo que dure mais, o canal tem que crescer mais. Quem chegou aqui antes dos 100 mil inscritos, vocês lembram que antigamente, os vídeos tinham de 3 a 4 minutos. E daí, um monte de vocês começaram a pedir pra fazer vídeo longo, vídeo longo, vídeo longo. E eu falei pra vocês que se o canal chegasse a 100 mil inscritos, eu deixava os vídeos mais longos. O canal chegou e eu comecei a fazer vídeo com 7, 8 minutos. Daí, o canal cresceu mais e agora os vídeos tem 10 minutos. Tem vídeo, fubá, que chega a 12 minutos, 14 minutos. Só que eu corto. Às vezes eu corto até dar 10 minutos. Porque se eu deixar o vídeo tão longo, as pessoas que não conhecem o canal, não se animam a assistir. Tem vídeo que eu tenho dó de cortar, mas eu tenho que cortar. Isso faz parte, assim, pras pessoas chegarem no canal. Mas, sem se ajudar o canal a crescer, vamos supor que nós chegue a ser, de repente, assim, 600 mil inscritos. Eu já posso deixar um vídeo de 12 minutos. É lógico que não é todos os vídeos que chega a isso, né? Tem vídeo que não dá. Mas vamos fazer assim, vamos fazer um trato. Se vocês ajudar o canal a crescer bastante, eu vou aumentar o tanto de tempo do vídeo. É uma meta pros vocês aí. Muitos dos vocês estão perguntando da cadeira também que eu devolvi, fubá. Olha, é assim. Eu mandei um e-mail lá pra devolver, mas eu mandei um e-mail assim, ó. O código de defesa do consumidor, coloquei um número lá, que eu não lembro que número que era. Diz que eu tenho direito a devolver a cadeira 7 dias depois que eu receber. E eu quero devolver. Escrevi desse jeito. E daí, fubá do céu, eles falaram pra mim que era pra eu devolver, mas eu tinha que desmontar a cadeira. Desmontei assim, não consegui desmontar todas as partes da cadeira. Daí eu mandei o e-mail de novo lá, falaram, não consegui desmontar tudo, vai em duas caixas. Retornaram o e-mail pra mim. É primordial que você desmonte a cadeira igual você recebeu. E eu respondi o e-mail de novo, falei assim, eu não sei desmontar. Pra desmontar precisa de ferramenta, precisa de as coisas que eu não tenho, então vai em duas caixas mesmo. Aí tá desse jeito, fubá. Já tô com a nota de devolução aqui, só falta o homem do caminhão passar a pegar. Eles vão ter que aceitar, né, fubá? Do jeito que tá, vai fazer o quê? Se eu não sei desmontar, se eu não consigo desmontar? Desmontar com os dentes? Não tem o que fazer. Então eu vou devolver do jeito que tá. Eles vão ter que aceitar, né? Porque diz que o cliente tem sempre razão e eu sou um cliente nesse momento. Não vou pegar outra cadeira no lugar, fubá. Quer dizer, não vou pegar dessa empresa. Eu vou querer o dinheiro de volta e vou comprar numa outra empresa. Nem que eu pague um pouquinho mais caro, porque eu já vi o que deu pegar as coisas de promoção, né? Às vezes o barato sai caro mesmo. Esse tipo de cadeira diz que é um pouco mais cara, mas pelo menos não vai doer mais minha coluna. Gosto da cadeira do Game of Thrones aqui. Que só faz doer minhas costas. Mas já são. Essa cadeirinha que fez nós chegar até aqui, né? Tem que apraudir a cadeirinha também, coitado. Ultimamente tem muita gente pedindo beijo no vídeo também, gente. Um beijo pra todo mundo. Mas infelizmente não dá pra mandar um beijo com nome aqui. Sabe por quê, fubá? É muita gente. Eu não dou conta, assim, de dar beijo pra todo mundo, porque eu ia ser injusto. Eu ia esquecer de alguém. Ou ia ficar faltando alguém. Mas todos vocês que pedem beijo pra mim, gente, ó. Um beijo, um beijo, um beijo pra todos vocês. Eu amo todos vocês. Infelizmente eu não tenho condições agora o canal crescer. Eu não tenho como mandar beijo, assim, pros nomes. Mas sinto o beijo no coração de cada um dos vocês. Vocês são tudo importantes pra mim, fubá. Quando eu faço live, eu mando uns beijos por aí. Não mando? Eu tento, mas não dá, fubá. É muita gente mesmo. Chega a ficar com a boca em carne viva. Tanto que manda beijo. Agora chegou na parte que vocês queriam, que é a parte do processo. Que eu sei que deve ter gente que chegou até a adiantar o vídeo. Que eu conheço vocês. Gente, essa semana eu fui ameaçar de processo por uma das pessoas que achou que eu tava fazendo um vídeo sobre ela. Sabe esses vídeos que eu faço testando as receitas, fubá? E às vezes não dá certo? A dona de um canal que diz que segue nós aqui viu um vídeo e ela achou que é parecido com o dela. E ela falou assim, você pegou esse vídeo do meu canal e tá tentando detegrir minha imagem. Eu fiquei até assustado, fubá, quando eu fui ler porque como é muita mensagem que vocês mandam pra mim, eu não vejo tudo mesmo. Eu não consigo ver tudo. E eu tento dar coração pro máximo do jeito possível. Mas quando eu vi já tava escrito assim, já falei com o meu advogado, eu vou entrar com um processo contra você. E a hora que eu vi aquilo eu fiquei tão triste, fubá, fiquei tão triste. Eu pensei assim, por que processar eu, gente? Daí o que que eu fiz? Eu olhei o vídeo que a pessoa tava falando, apaguei o vídeo pra poder não deixar a pessoa triste. Porque o que que é um vídeo, né? Na verdade é um dia meu de serviço, mas apaguei, fubá. Eu não quero buchicho, não quero picuinha, não quero enrosco com ninguém. Mas apaguei o vídeo com dó, vai fazer o que? Antes disso, já teve outra dona de um canal de alisamento, já escreveu um comentário falando pra mim Você faz esse vídeo pra querer me prejudicar. Gente, eu quero que vocês entendam o negócio de coração. O intuito do meu vídeo não é nunca prejudicar nenhum dos seis, fubá. Até que eu nunca disse o nome dos canais que eu pego os vídeos. Às vezes não é nos canais também. Eu pego coisa no Instagram, eu pego coisa no TikTok, eu pego coisa em site de outro país. Acontece que, por exemplo assim, um alisamento de mais dentro. Você caça no YouTube, tem mais de 30, 40 gente fazendo esse bendito da mesmo alisamento de maisena. Pega um vídeo de hidratação, de qualquer coisa, fubá. Vamos supor que seja uma hidratação da banana. Tem um monte de gente fazendo vídeo igual. Então o que acontece? Um vai copiando o vídeo do outro. Então eu pego um vídeo aleatório, eu vejo se é possível fazer piada em cima do que eles falam e venho aqui fazer o vídeo pra vocês. Meu único intuito, fubá, é fazer isso aí da risada. É falar besteira. Não leve a sério meus vídeos, não queira processar eu. Porque não é por maldade, gente do céu. Se um dia você, que é dona do canal, vê algum vídeo meu aqui que parece com um vídeo seu e te faz infeliz, ou deixa você triste, manda um mensaginho pra mim, fala que você ficou triste. Mas não precisa ameaçar, não precisa me processar, gente. Porque realmente eu não faço por maldade. E se não deu certo as coisas na minha casa, gente do céu? Não quer dizer que a dona do canal seja mentirosa. Até em dona do canal, mentirosa sim. Tem muita gente que me entra na internet. Mas nem todas, porque é assim. Vamos supor, você pega uma receita de bolo da Ana Maria Braga. Lá no mais você, funcionou. Na hora que você vai fazer na sua casa, não funciona. Quer dizer que a Ana Maria Braga é mentirosa? Não. Mas às vezes uma receita que funciona em um lugar, não funciona em outro. E quando não funciona aqui em casa, fubá, eu não posso mentir pro seis. Não funcionou, não funcionou. Pra mim o importante não é se funcionar. Pra mim o importante é tudo seis da risada. Esse que é o mais importante pra mim. Seis dão risada. Se não funcionar uma coisa, outro dia funciona a outra. Vamos embora desse jeito, é verdade, fubá? Então isso que eu quero deixar bem claro pra vocês. Não me processe, nunca fique bravo comigo por causa dos vídeos. Que eu não tenho intenção nenhuma de prejudicar os seis, nem deixar seis triste, fubá. Eu faço com muito amor, com muito carinho os vídeos aqui pra vocês. E é isso, fubá. Esse que eu tinha pra contar pra vocês hoje, que nós conversemos. Eu não sei se tem mais alguma coisa, mas qualquer coisa, põe nos comentários aqui. Que outro dia eu volto fazendo um vídeo e conto pra vocês. Não me processe, fubá. Que lá da cadeia eu não tenho como fazer vídeo. Não faça feiúro pra mim, tá bom? Aqui embaixo tem playlist, tem vídeo. Ó, tá forrada as coisas. Fussa aqui embaixo, você vai assar, fubá. Traga mais gente pro canal. Continue trazendo que eu tô louco de feliz. Aqui do lado tem dois vídeos do 6E. Veja um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre pro fubá. Nem que a turma queira tacar um processo nas suas costas. Sorria do mesmo jeito, vai fazer o que, né? Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.